Vamos chamar Pedro Venceslau para essa análise, daqui a pouco a gente tem o time todo em tela para repercutir mais assuntos ligados às municipais. Pedro, vem pra cá. Pedro, tem bom trânsito nas campanhas em São Paulo, tá sempre trazendo atualizações pra gente. Pedro, eu queria um diagnóstico pra além do que traz o Valdemar Costa Neto nessa fala ao nosso Bastidores, ao Gustavo Uribe, sobre as dificuldades que Marçal deve encontrar numa possível aliança lá na frente, como era aventada com o PL de Jair Bolsonaro. A situação de Pablo Marçal em si, essa figura, num geral, né? Hoje eu conversava com gente da equipe de Boulos sobre um diagnóstico da figura de Marçal, de como é que ele conseguiu atrapalhar o jogo, de alguma forma obrigou, Pedro, as campanhas a reorganizarem suas estratégias. Boulos, por exemplo, precisou unir esforços e unir a artilharia que antes estava voltada só pra Nunes a Pablo Marçal também, ou seja, tentar encaixá-los ali no mesmo padrão bolsonarista, ligar os dois ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que não estava no radar da campanha de Guilherme Boulos, né? Pra além disso, com a sua avaliação, como é que sai Pablo Marçal dessa campanha e o que a gente pode vislumbrar, de repente, se podemos já fazer essa previsão do futuro político desse candidato? Bom, primeiro, boa tarde, Gustavo, boa tarde, Tainá. Nesse primeiro momento, a grande questão é como vai se comportar Pablo Marçal no segundo turno, porque já está precificado, pelo menos para as duas principais campanhas, a do Boulos e a do Ricardo Nunes, que eles vão se enfrentar no segundo turno. Não há muita previsão de que Pablo Marçal consiga se recuperar na próxima semana, a não ser que ele dê uma disparada na reta final. Os trequings, as pesquisas internas das campanhas, apontam para um cenário que é aquele que foi desenhado no ano passado. Nesse meio do caminho surgiu Pablo Marçal, despontou para a liderança em algumas pesquisas de intenção de voto, continua resiliente, pontuando bem, performando bem nas pesquisas, mas vem perdendo, segundo as pesquisas internas da campanha do Boulos, 0,5 por dia, segundo os trequings. E é um pouco o efeito também do horário eleitoral na televisão. Além disso, a televisão tem um papel muito importante na última semana, todos os especialistas dizem isso, que é quando o eleitorado passa a se interessar mais pela disputa. Agora, durante o processo eleitoral, o Pablo Marçal explodiu pontes com o Ricardo Nunes. Não existe a menor possibilidade dos dois subirem, estarem no mesmo palanque na última etapa da disputa eleitoral aqui na capital. O eleitorado, já o eleitorado de Pablo Marçal, vai naturalmente migrar para o prefeito, porque é um eleitorado de direita, mas, sobretudo, é um eleitorado anti-esquerda. Então, nesse primeiro momento, o posicionamento do Pablo deve ser pela neutralidade. Agora, ele não esconde de ninguém que o projeto é disputar a presidência da República em 2026. Pablo Marçal tentou disputar a eleição em 2022, conseguiu, no primeiro momento, um partido para entrar na disputa, que era o PROS, mas depois houve uma reviravolta interna no PROS e ele acabou perdendo essa candidatura, perdendo a chance de disputar. Mas esse é o projeto dele. É o projeto que ganhou muita força com a disputa aqui em São Paulo. O nome do Pablo Marçal, na disputa pela prefeitura, se nacionalizou. Então, ele é um nome que é muito maior do que a disputa de São Paulo. Agora, isso é um problema para Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro não tem o controle sobre o Pablo Marçal. Então, ele surge e desponta como uma nova liderança de direita. Acho pouco provável que Pablo Marçal tenha algum projeto de disputar o Senado ou o governo de São Paulo, por exemplo. E aí, isso cria um impasse no campo da direita. Porque o ex-presidente está inelegível, se recusa a ungir um candidato do seu campo, insistindo na tese de que vai conseguir reverter essa candidatura para presidente até 2026. Os nomes que aparecem sem o aval de Bolsonaro são imediatamente alvo de críticas do bolsonarismo. E aí, surge alguém correndo por fora, que é o Pablo Marçal. E aí, surge alguém correndo por fora, que é o Pablo Marçal.